Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Hoje nós estamos aqui no cemitério municipal, ao lado da Patrícia. A Patrícia que é mamãe do Nicolas, que infelizmente com 4 meses de idade ele faleceu no dia de ontem. Patrícia, conta pra gente o que aconteceu. O médico coisou em Maiemá, oiou em Maiemá, daí falou que tá tudo bem, que é pra fazer raio-x e trazer hoje de manhã, aí o menino acabou me falecendo, hoje de manhã. Ele passou por consulta onde? É, no bairro Alto, dia 31. E o que o médico alegou? Foi que ele tava com suspeita de hiperharmonia, achava que tava, mas ele não indicou nada se tava, se não tava. Daí mandou ele já pra casa. Mandou ele pra casa sem fazer exames? É, sem fazer exames. Ah, o fato é que o meu moleque tava tossindo muito, peguei e levei ele num bairro Alto pra passar na consulta. Chegou lá, o Maiemá examinou ele aqui, aí o médico falou, ah, eu acho que ele tá com o começo de pneumonia. Aí pegou, assinou o papel do raio-x, você, ah, você leva ele pra casa, tira o raio-x e me trai mesmo no outro dia, até as 9 horas, você me trai ele. Foi isso que aconteceu, quando chegou o meu moleque faleceu no meio da noite aí. Se ele tivesse comiado uma moleque no mesmo dia após o hospital e tava ser internado, eu acho que uma moleque que eu acho que tava vivo ainda hoje, tava junto com nós. E por que que ele solicitou o exame do raio-x só pro dia seguinte, não o emergencial? Eu não sei, não explicou nada, ele só marcou e falou assim pra mim, você tira o raio-x e me trai no outro dia, até as 9 horas pra mim rever. E ainda mandou o moleque pra casa, você põe um travesseiro e um alto, pra ele põe ele de lado assim, pra quando ele tossir não se engasgar. Foi só isso que ele falou, ele liberou o meu moleque pra casa. Aí eu fui trabalhar, a mãe ia mandar a mulher levar a nossa hospital e tirar o raio-x e o moleque morreu ser morto. Se ele tivesse, se ele achava, né, que o moleque tava com o começo de pneumonia, porque imediatamente não mandou o moleque no posto de socorro, sem ter nada. O Nicolas foi medicado ou não? Não, não medicou nada, ele só passou uma receita só pra ele, mas não medicou nada. Agora estou aqui ao lado do Josemir, que ele é tio do Nicolas. Josemir, a gente estava conversando e você comentou que vocês têm um laudo médico? Um laudo médico, com todos os exames, foi feito lá em América Brasiliense, e deu bronquite pra pneumonia. E o médico, eu acho que ele, pra ser um profissional, ele não deveria fazer isso. Ele tinha que encaminhar a criança ao ponto de socorro, onde nós temos uma perda que nós estamos sofrendo até hoje, enterrar o meu sobrinho. E eu quero que ele pague, ele vai ter que pagar, eu quero a justiça feita, e ele paga pelo que ele fez. Porque a dor que nós estamos passando, ele pode fazer outra família passar a dor também. E nós não queremos isso, nós queremos que ele pague pelo erro que ele cometeu. Porque ele passou experiente e ele tinha que fazer a coisa certa, encaminhar pro hospital. Não mandar meu sobrinho pra casa pra morrer que nem morreu o cachorro. Não é assim. Morreu ao lado do pai, ao lado da mãe. Não é desse jeito. E eles perceberam de manhã, o menino já tava durinho. E nós queremos que ele saia da profissional que ele veve. Porque pra mim ele não é um profissional, ele é igual eu. Eu acho que nem estudo, nem... ele tem, eu acho. Porque o que ele fez, ele vai ter que pagar. A consulta, então, foi no dia 31? No dia 31 à noite, às sete e meia, mais ou menos. E ele marcou pra fazer o roxiz dia primeiro. E o menino não aguentou e chegou a falecer. Não medicou, nada? Não medicou, nada. Não fez nada. Não no medicamento, não encaminhou a falar assim, vai no ponto de socorro, pega o medicamento. Ele deu uma receita pro meu irmão pegar o remédio no outro dia. E... aonde tem um hospital. Que eu acho que se o menino tivesse morrido no hospital, nós ficávamos satisfeitos. Porque tava sendo medicado e tava sendo tratado. Mas não ele fazia o que ele fez. Mandar a criança pra casa pra criança morrer em casa. E vocês esperam providência? Providência tomada da cidade. Nós quer que ele saia da cidade e ele pague pelo que ele fez. Porque eu não sei se ele tem filho. Porque a dor que o meu irmão passou e nós tá passando, ele pode passar um dia pra frente. Só que nós não desejamos mal pra ele nenhum. Não é que é somente que ele pague. Obrigada, Josemir. Fica a família, os nossos sinceros sentimentos da equipe do Portal Process. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Process. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal 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 do J